Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Não há outro Não há Deus além de ti Não há outro Nada se compara a ti Todos os joelhos se dobrarão Toda língua confessará Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Pois o joelho se dobrarão Toda língua confessará Que só tu és Senhor Só tu és Senhor Só tu és Senhor Santo, majestoso Deus, majestoso, só tu é Senhor. Senhor, conflito ao meu mar, só tu é Senhor, Santo, só tu é Senhor. Santo, conflito ao meu mar, só tu é Senhor, Santo, conflito ao meu mar, só tu é Senhor, Santo. Só tu é Santo, Senhor amado, só tu é digno, só tu é merecedor de toda a honra e glória. E por isso nós exaltamos a ti nesta noite e declaramos que tu é Santo, 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 porque nós cremos que não há outro, não há outro, não há outro além de ti, Senhor. Tu és Santo 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 Amém. 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 É gestoso, Deus, é gestoso, só tu és Senhor, o que é o Senhor, só tu és Senhor, Senhor, só tu és Senhor, o que é o Senhor, só tu és Senhor, por isso nós exaltamos o teu santo nome, por isso nós te bendizemos e te glorificamos, porque nós cremos, ó Pai, que só tu és santo, nós cremos que só tu és Deus, que tu és o rei dos seis e Senhor dos senhores, o que foi, o que é e o que é de fim, por isso nós exaltamos, nós glorificamos, o teu santo nome, o teu santo nome, o rei que vive hoje e para tudo sempre, nada vai roubar tua glória, 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 tudo veio de ti, e tudo voltas a ti. Obrigado Deus, por tudo que tu tens feito, e o teu amor e a tua graça, que seja o fim de tu a sua graça, Aleluia, exalte o seu Deus, com a salvação.